Flamengo define data para vender jogadores, a gente já fala sobre isso. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos galera, é rapidinho? Rapidinho. Papo. E deu. Bom, bora começar então com as notícias, porque hoje é dia de Mengão, meus amigos, e eu não estou enganada. O Flamengo de Felipe Luiz está classificado para as quartas de final do Brasileirão Sub-20. E agora, buscando somar mais pontos e melhorar a sua posição na tabela, os garotos do Ninho enfrentam hoje a partir das 15h o Red Bull Bragantino pela 18ª rodada da competição. O Felipe Luiz não poderá contar com os garotos Lohan e Chola para esse duelo. Eles foram aí destaques nas últimas partidas do Sub-20, mas agora estão com o elenco principal e devem ser relacionados para o jogo de amanhã diante do Bolívar. Então, boa sorte aos garotos agora à tarde e bora pra cima deles. Momento importante, né? Do Campeonato Brasileiro Sub-20. Realmente, muito boa sorte ao Felipe e aos comandados. Continuando com as notícias, amigos, após meses de negociação e é empresário que não aceita e é Flamengo que tem que ver os itens e é o jogador que bate o pé. Enfim, está acertada a renovação de contrato de Lohan. Eita! A coisa funciona mais ou menos assim, meus amigos. 18 anos de idade, a gente conhece o potencial do atleta. Agora, quem quiser levar Lohan tem que desembolsar 100 milhões de euros, ou seja, 600 milhões de reais. Essa é aquela blindagem que o clube faz para que não chegue um time e leve, como o Flamengo fez com o De La Cruz, no caso o River Plate. Eu sempre menciono essa questão porque é exatamente assim que funciona. Ou você se resguarda ou chega os outros e... Leva embora, né? Leva embora. Bom, galera, seguindo com as notícias, os Jogos Olímpicos chegaram ao fim. E o Flamengo até que teve aí um saldo bem positivo. Isso porque seis atletas do Mengão foram medalhistas. E hoje o clube fez uma grande homenagem a todos eles na Gávea. O evento nomeado de Orgulho de Duas Nações aconteceu na manhã de hoje. A homenagem contou com cerca de 800 pessoas, incluindo torcedores, jovens atletas, convidados especiais como Daniele e Diogo Hipólito, o presidente Rodolfo Landim e, claro, que não podia faltar quem? Os medalhistas, né? Ufa, eles foram, né? Sebeca, Jade, Flavinha, Lohane, Isaquias e Rafaela. Muito obrigado e parabéns a todos eles por tudo que eles fizeram nas Olimpíadas e aos outros também, né? Orgulho da nação, sem dúvida nenhuma. Nossos atletas esbanjaram categoria. Parabéns a todos. Não só os medalhistas, os que também não conseguiram medalhas, mas foram lá representar tanto a nação rubro-negra quanto o Brasil. Galera, continuando com as notícias, sinceramente, eu acho muito engraçada essa história do Jorge Mora. Quando nós trouxemos a notícia aqui a primeira vez, nós falamos o seguinte, que o presidente do clube paraguaio havia dito que o Flamengo sondou o jogador, mas ficou à deriva as negociações. Ou seja, o Flamengo simplesmente não foi mais atrás. Nessa mesma notícia, a gente havia comentado o seguinte, que o jogador estaria acertando com o Fortaleza ainda naquela semana. Dias depois, o Flamengo contrata Jorge Mora. Assim funcionou. Para vocês terem noção de o quanto inusitado foi, o Jorge Mora já estava planejando a sua viagem para a Fortaleza. Agora, ele estará chegando entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro. Muda a rota, menino! Com o objetivo de assinar contrato com o Flamengo até 2029. O Mengão pagou 50% dos direitos do jogador. E agora, a esperança é que ele ajude o nosso sub-20. Mas não é só com essa intenção que o jogador está chegando no Flamengo. Ele também vai ter oportunidades no time principal. A diretoria, inclusive, espera que Tite o utilize no nosso Flamengo. Afinal de contas, é um reforço. Não gostou? Espera que o Tite o utilize? Ué, mas... Só em 2025, então. Meu Deus do céu! Até me quebrou agora. Que seja muito bem-vindo e tenha muita sorte no Mengão. Bom, galera. Seguindo com as notícias, o Flamengo, no momento, está na terceira posição no Campeonato Brasileiro. Porém, apenas um jogador do Mengão está entre os melhores da competição, de acordo com o tradicional prêmio Bola de Prata. Eu duvido que alguém adivinhe quem é esse jogador. Nossa, eu vou com o pé nas costas. Alan. Que Alan? Não. Estou falando do nosso Pedroca, né? O Pedro, galera. Claro que ainda, amigos, muito... Alan, meu Deus. Claro que muita coisa ainda pode acontecer, mas até o momento, a seleção está assim, amigos. João Ricardo do Fortaleza, William do Cruzeiro, Gabriel Xavier do Bahia, Bastos do Botafogo, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Fernandinho do Atlético Paranaense, Savarino do Botafogo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Lucas Moura, São Paulo, Pedro Flamengo, Estevão Palmeiras e o técnico Rafael Paiva do Vasco. Só lembrando, amigos, que essa premiação é somente no fim do ano. Então, até lá, pode acontecer aí algumas mudanças, até porque as notas são dadas a cada rodada. Eu fico impressionado com o Estevão contundido. Tá ali, né? Nem jogando tá. Galera, quantas partidas esse cara fez para ter um histórico para estar na seleção sem desmerecimento nenhum ao jogador. Muito pelo contrário, dizem que ele joga muita bola. Mas, aparecer numa lista dos melhores, sei lá, complicado, não? Continuando com as notícias, o Ronaldo Gordo, o fenômeno, deu um pitaco com relação aos clubes que ele acha os favoritos para ganhar a Taça Libertadores de 2024. Flamengo, São Paulo, Palmeiras do Brasil. E correndo por fora, mas não menos importante, o River Plate, que há pouco, inclusive, repatriou o técnico Gadiardo, que trabalhou a frente, inclusive, do River durante muitos anos, né? E depois daquela derrota de 2019, o time do River só definhou. Por isso, ele foi demitido. Mas agora tá de volta. São coisas que só o futebol consegue explicar, amigo. Nosso, inclusive, sul-americano, né? Bom, galera, e seguindo com as notícias, o Flamengo recebeu proposta do Rennes, por Fabrício Bruno, e também da Atalanta, por Wesley. Tendo em vista que podemos perder aí dois jogadores titulares, o Flamengo definiu uma data limite para vender ou não os jogadores. 19 de agosto, mais conhecido como segunda-feira. Isso porque, amigos, o Flamengo avaliou o seguinte, caso as negociações sejam efetivadas, terá um tempo hábil aí para contratar reposições. Como a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro, o Mengão teria cerca de 14 dias para ir ao mercado e anunciar novos reforços. Vamos ver o que vai acontecer com essa história. Com relação à imposição da data, acho super viável. O esquisito é o Flamengo ir para o mercado, porque a gente tem visto que o Flamengo não vai para o mercado. É uma coisa absurda. Está sempre plantadinho ali, tanto o Marcos Brás quanto o Spindle. De repente aparecem contratações. A gente não sabe nem como. Mas, galera, é preocupante. São poucos dias para se movimentar. Ainda mais nessa situação que o Flamengo se encontra, com muitos desfalques e podendo perder dois jogadores que, bem ou mal, amigos, a gente tem que considerar que são titulares absolutos no Flamengo. Mengão, tem sim que se mexer logo, né? E te falo uma coisa, Ju. Nessa janela, os clubes brasileiros já se reforçaram com e quem precisou. Todas as posições, os nomes que eles tinham em mente. Somente o Flamengo, que não trouxe ninguém. Agora, com as contusões, com as percas possíveis por negociações, ficamos, agora sim, à deriva. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço, amigos, e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, hoje à noite temos um compromisso a gourar os adversários. De resto, uma boa tarde a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.